O acidente aconteceu exatamente em frente a esse posto de combustíveis, olha só, ele atravessa a rua ali correndo como qualquer outra criança. Nayara Moura tá chegando ao vivo e traz pra gente mais informações, na verdade, as últimas notícias desse caso, né Nayara, que chocou todo o estado. Bom dia pra você. Oi Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse caso que chocou, deixa a gente tão triste, né Marcelo, ainda mais vendo essas cenas. A gente teve acesso a parte do depoimento do pai do menino Danilo, que foi morto supostamente por um homem bêbado, que dirigia ali, quando ele foi fazer a curva, sair da Nayanguera, ele acabou subindo o canteiro central e atingindo essa criança que tava sentada debaixo de uma árvore. Muito emocionado, o pai contou qual que foi a reação dele ao ver que um homem estava bêbado e fugindo do local depois do acidente. Vamos acompanhar o trecho. motorista? Não, não tirei atenção não. O negócio é que quando ele bateu de mim, que eu caí no chão, eu caí desmaiado também. Eu voltei, quando eu voltei, eu vi um homem daquele tamanho, ele ia embora. Se ele fosse embora, acabou tudo pra ele. Aí eu fui segurar ele, já começou a luta corporal, nesse exato momento que eu fui segurar ele, já começou a luta corporal e todo mundo doendo, ninguém fazia nada, meu filho no chão. Ficou só eu fazendo, a luta corporal, aí eu tinha uma pedra de referência. Aí eu não lembrei direito, eu não sei quem tem que ir lá, mas tem uma polícia, chegou, né? Na hora que ele parou de correr, quando eu chatei, que a gente só era a polícia pegar. A polícia veio, já pegou. Pois é, muito emocionado, como a gente percebe aí no vídeo, durante esse depoimento, porque ele desesperou o Marcelo ao ver o filho morto, porque a criança, o Danilo, de apenas oito anos, o impacto foi tão forte dessa batida que ele não resistiu e acabou morrendo no local. Nesse momento, inclusive, tem um vídeo que mostra o momento exato do acidente, o motorista sai do carro, meio cambaleando, um pouquinho bêbado, e aí que a gente teve acesso a outro vídeo que mostra essa luta corporal do pai do Danilo junto com esse motorista, que supostamente estava bêbado, o pai do Danilo, que é o Denilson, e aí ele que entrou em luta corporal com o Francilei. Daí, inclusive, o Francilei, o motorista supostamente bêbado, ele chega a revidar num certo momento, depois ele atravessa a rua na tentativa de fugir. É aí que o pai do Danilo acaba contendo ele com uma pedra. Segundo nota do hospital que a gente teve acesso aí ao Gol, a última nota atualizada, que é de ontem, o Francilei da Silva Jesus está internado em estado gravíssimo com suporte de respiração mecânica. Ele está sendo acompanhado pela equipe multiprofissional da unidade. E aí, só lembrando que o pai do Danilo, ele chegou a ser preso na hora, mas foi liberado durante a audiência de custódia, porque a juíza citou, né, esse abalo emocional de ver o filho morto e ver o algoz desse filho assassino, né, o quem atropelou, quem causou a morte, aí fugindo do local. Então, ele foi movido por uma forte emoção ao agredir esse homem. Por isso, ela liberou e ele, por enquanto, vai responder esse processo ainda em liberdade. Essa tentativa, né, essa agressão, lesão corporal, por enquanto, são essas as condicionantes. E a gente continua acompanhando esse caso triste, estarrecedor, que devastou uma família e que chocou todo mundo, né, Marcelo? Exatamente, né, é um caso que sensibiliza a todos, principalmente por se tratar de uma criança. Coloca a imagem de novo do circuito lá do posto, por favor. Aquele vídeo, olha só essa cena aí, que mostra. Não dá pra ter certeza, mas me parece que não é a criança, parece que é o pai, né, ô Giza? Me ajuda aí. É a criança, olha só, 6 horas 31 minutos do dia 17 de dezembro. Vai correndo, atravessa a rua correndo. E depois tem uma outra imagem que mostra o carro, o carro vermelho, olha só. Exato, era criança ali. E você observa comigo, vem aqui, coloca na tela aqui, por favor. Essa imagem. Quero chamar a sua atenção, você telespectador aqui do Balanço Geral Manhã. Vem aqui, por favor, agradecendo a ERA pela participação. Olha só, frisa essa imagem, frisa essa imagem. Observa aqui no alto do vídeo, 17 de dezembro de 2022, 18 horas 31 minutos e 25 segundos. Encha a tela, por favor, agora e você de casa vai acompanhando comigo as próximas cenas aí do vídeo, mas observando sempre lá no alto da sua tela, o horário. Olha só, a criança vai lá, lava a mão, o Danilo, ele atravessa a rua correndo. Segundos depois, olha só, 6 e 31, 37 segundos, 38, 55 segundos. Menos de 30 segundos depois, o carro vermelho aparece já no canteiro central e é o momento exato que ele atinge pai e filho. Ou seja, 20 segundos, talvez, que o Danilo tivesse ficado a mais no posto, ele estaria vivo. 20 segundos. Mais uma vez, um detalhe para você, 6 horas 31 minutos e 30 segundos praticamente. Antes de 6 e 32, ele é atingido pelo carro. Exatamente depois que ele atravessa a rua, já aparece o carro, olha só. 6 e 31 ainda, quando o carro aparece. Meu Deus, hein? Imagem impressionante. O jornalismo da Record obteve. A gente continua acompanhando esse caso, todos os desdobramentos e atualizando a você, telespectador do Balanço Geral Manhã.